A paz do Senhor esteja com vocês. O Senhor esteja com vocês. Eu desejei, eu esperava que Jesus estivesse com vocês. E vocês me disseram positivamente, Ele está. É uma igreja afirmativa que não vive do desejo de que Jesus esteja. Mas vive da certeza. Eu creio que Jesus está presente. E porque eu creio no Seu corpo sagrado. Que Ele sacrificou por nós. E que agora fazemos o memorial daquele dia. Eu respeito o meu corpo. Eu respeito o corpo dos meus filhos. Da minha mãe que me gerou. Eu respeito o corpo de meu pai. Que cooperou para que eu nascesse. Eu respeito o corpo dos meus amigos. Da namorada do namorado. Do vizinho da vizinha. E eu não brinco com algo que é sagrado. Que não me pertence. Porque esse corpo não é meu. O Senhor o deu a mim. Do jeito que Ele é. Eu cuido. Mas não é meu. Isso quer dizer. Para quem crer no Corpus Christi. Que a nossa postura de católicos. Diante do aborto. Não pode ser a do mundo. A nossa postura diante do embrião. Não pode ser a do mundo. A nossa postura diante da enfermidade. Não pode ser a do mundo. Diante do erotismo. Não pode ser a do mundo. Diante da televisão. Diante de um espetáculo. Nas praias. Não pode ser a do mundo. Não temos medo do corpo. Porque Ele é santo. Mas também não brincamos com Ele. Porque Ele não é nosso. Daí a moral. E a mística da igreja. Com respeito ao corpo de Cristo. É o nosso corpo. Ele existe para o outro. Os pais. Para os filhos. Os filhos. Para os pais. Os sadios. Para os enfermos. Os que são fortes. Para com o seu corpo mais forte. Ajudar o mais fraco. O nosso corpo é instrumento de serviço. E faz parte de nós. E não está separado do nosso eu. Ao proclamar. Que o corpo de Deus. Esteve entre nós. Não era só um corpo. De um ser humano. Naquele ser humano. Havia o filho de Deus. Havia duas naturezas. Naquela pessoa. E ao proclamar isso. Estamos dizendo ao mundo. Não. Não. Ao aborto. Não. Ao erotismo. Não. Ao desrespeito. Não. A manipulação do embrião. Desde o primeiro momento da concepção. Até o último suspiro. Este corpo. Que está se formando. Ou já se formou. E envelheceu. Não. É nosso. É de Deus. Os pais não são donos daquele corpo. Não são donos. Nem eu sou. Eu sou administrador. Do que Deus me deu. Do jeito que Deus me deu. Lembrem. O Pai Nosso. E os dez mandamentos. Quando os discípulos pediram a Jesus. Que ensinasse a rezar. Porque eles não sabiam. Rezar. Eu ainda não sei. E acho que muitos de vocês ainda não sabem. Mas aos que sabem. Jesus. Resumiu. Em nove linhas. Os dez mandamentos. Vejam só. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pai Nosso que estás no céu. Não tomar seu santo nome em vão. Santificado seja o vosso nome. Guardar um dia para o Senhor. Venha a nós o vosso reino. Honrar o Pai e a Mãe. Seja feita a vossa vontade na terra. Respeitar a vida. Não tire a vida de ninguém. Não surge. A vida de ninguém. Sexualidade. Sadia. Aqui na terra. Como se aqui já fosse céu. Não tire. O que pertence ao outro. Então dai-nos o pão nosso de cada dia. Hoje. Mais uma vez. Não. Humilhe. Não minta. Não destrua o bom nome do outro. Perdoai nossas ofensas. Como nós. Prometemos perdoar a quem nos ofender. Não cubisse uma mulher casada. Não cubisse um homem casado. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Não queira. Não cubisse o que pertence ao outro. Pois vossa é o reino. O poder. E a glória. Quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. Ele ensinou a. Obediência. E o sim. Para nós. Deus não precisa proibir. Como Santo Agostinho diz. Ama. E você vai saber fazer o que deve. Pode fazer o que quiser. Porque não vai querer nada errado. As canções falam disso. Foi um copo d'água. Dado de bom jeito. Foi um obrigado. Dito com respeito. Uma conversa de quem tem com quem não tem. Que justificaram o meu louvor e o meu amém. Deus que tudo viu. Não deixou passar. Me retribuiu pelo que eu fiz. Deus me abençoou. Deus me abençoou. Veio me tocar. Pois meu gesto fez alguém feliz. Foi um copo d'água. Dado com amor. Foi pouco, mas tocou o coração do meu Senhor. Quando Maria foi elogiada por ter emprestado o ventre e os seios para Jesus, Jesus se encarregou de dizer que isso era bom. Mas não era o cerne. Maria foi grande porque ela ouviu e praticou. Temos cinco verbos na missa. Verbos ir. Nós vamos na procissão do encontro. Nós vamos na procissão da palavra. Nós vamos na procissão das ofertas. Nós vamos na procissão do mendigo que vai pedir na comunhão juntos. E nós vamos na procissão do anúncio da despedida. Católico vive o verbo amar e o verbo ajudar e o verbo ir. Quem não vai, corre o risco de não chegar ao pai. Quem não vai ao outro, não vai encontrar a si mesmo. Menos eu. Menos eu. Menos eu. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Mais nós. Menos eu. Menos individualismo. Menos egoísmo. Menos projeto pessoal. Mais comunidade. Povo de Deus. Nós pertencemos. De lá. Do interior. Eu vim de lá. Do interior. Aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz. Se pensa e pensa em Deus. E não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Do interior. E sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão. O rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer. Que eu ainda creio e quero crer. Que sem religião não sei viver. 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 Agora vocês. Eu vim de lá. 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 Não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu imagino a responsabilidade de vocês aqui da Amazônia Nós do Sul jogamos a responsabilidade sobre vocês De preservar a vida em abundância que ainda existe na Amazônia Só que vocês sozinhos não vão conseguir Se o Sul não ajudar, se o mundo não ajudar Nós vamos perder a guerra para a ganância E muita gente vai matar esse verde Por causa de dinheiro Aí vocês vão ter que saber Ensinar a esta gente Que vem do Sul, que vem do mundo A respeitar A floresta E lutar para que não morra mais gente Por causa da floresta Porque já morreu gente demais Por causa da ganância de quem quer demais Salvemos a Amazônia Por isso Eu do Sul Junto-me a vocês Numa canção Pela Amazônia Elegia Pela Amazônia Águas que o Senhor criou E pôs aqui no meu planeta Chuva e neblina Mares e rio O vosso jeito Louvai o Senhor Vede que o Senhor criou Depois de ter criado as águas Grandes florestas Vida aos corvotões Do vosso jeito Louvai o Senhor Salve a floresta Salve-se o futuro Salve qualquer água Salve a vida E quem dela depende Ou dependerá Amazônia 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 É proibido queimar Amazônia Amazônia É proibido matar Amazônia Amazônia é proibido queimar Amazônia, Amazônia é proibido matar Águas que o Senhor criou e pôs aqui no meu planeta Mares e rios, chuva e neblina Do vosso jeito louvai o Senhor Verde que o Senhor criou Depois de ter criado as águas Grandes florestas, vida aos corbotões Do vosso jeito louvai o Senhor Salve a floresta, salve seu futuro Salve qualquer água, salve a vida E quem dela depende ou dependerá Amazônia, Amazônia é proibido queimar Amazônia, Amazônia é proibido matar Amazônia, Amazônia é proibido queimar Amazônia, Amazônia é proibido matar Que o Senhor abençoe o povo daqui Guardiões da vida aqui Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amazônia, Amazônia é proibido queimar 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 Duas canções Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro E fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar Meu coração se põe a cantar Para a Virgem de Nazaré Marina que Deus Amor e esconder Para a Mãe de Jesus Minha vida Mãe de Deus Mãe de Deus Senhor e Mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Hora e Mãe de Jesus Amor e Mãe de Jesus Amor e Mãe do céu Que cada mulher Que a terra criou O braço de Deus Maria deixou Com sonhos de mãe Maria cantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Salve-nos Santa Maria Santa Maria Santa Maria Temos só aqui a imagem, não é a Santa É a imagem da Santa que está no céu com o seu Filho intercedendo por nós Porque nós temos mãe Santa Maria Nós temos mãos Eu tenho quatro mães Mãe Terra Mãe Maria Está no céu Mãe Igreja E a Dona Valdivina, minha mãe, que também está no céu Eu tenho quatro Quantas vocês têm? Amém Pra mim Deus tem um colo pra mim Pra mim Deus tem um colo pra mim Aprendendo Pra mim Deus tem um colo pra mim Amém Deus tem um colo pra mim Outra vez Deus tem um colo pra mim Vai levar Leva por todos os meios Vai levar Vai levar a palavra Agora vocês Agora vocês Colo de Deus Deus tem um colo pra mim Eu quero ouvir vocês Deus tem um colo pra mim Deus tem um colo pra mim Vem buscar Vem buscar Vem buscar Vem buscar a palavra Eu quero ouvir vocês Vem orar Vem orar Vem meditar a palavra Vem orar Vem orar Vem orar Vem que eu daqui te ilumino Vem orar Vem que eu te ilumino O que é isso Você tem um colo pra mim Mais uma vez Da-a-a-a-a-me Da-a-a-me Da a-a-a-a-mi Será que tem? Fundamentado no amor, feliz é o lar Fundamentado no amor, feliz é o lar Onde Deus é o Senhor e onde o amor costuma reinar Fundamentado no amor, feliz é o lar Onde Deus é o Senhor e onde o amor costuma reinar De alicerces profundos e bem construídos é este lar Nem vento e nem chuva, nem nada no mundo conseguirá derrubar Nem vento e nem chuva, nem nada no mundo conseguirá derrubar Assim tem que ser o meu lar Assim tem que ser o meu lar Vocês! Assim tem que ser o meu lar Assim tem que ser o meu lar Música Música Fundamentado no amor, feliz é o lar Onde Deus é o lar Onde Deus é o Senhor e onde o amor costuma reinar Vocês! Fundamentados no amor, feliz é o lar Onde Deus é o Senhor e onde o amor costuma reinar De alicerces profundos e bem construídos é este lar Nem vento e nem chuva Nem vento e nem chuva, nem nada no mundo conseguirá derrubar Quero ouvir vocês! Nem vento e nem chuva, nem nada no mundo conseguirá derrubar Assim tem que ser o meu lar 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 Pedir uma escola para o bairro, pedir mais água, mais luz, mais esgoto, um centro, um ambulatório para o bairro, pedir asfalto, pedir assoriamento, desassoriamento dos rios, isso tudo é política, isso tudo faz parte da minha fé. Faz parte da minha fé orar, consertar o que é preciso, dar lugar para o outro, poder trabalhar, faz parte da minha fé pensar no outro, cuidar do outro, viver pelo outro, porque eu vim do outro, eu vivo com o outro e eu depois que morrer vou precisar até do outro para me levar para o túmulo, eu comigo nem posso ir para o cemitério. O outro, o outro, o outro, isso todo católico precisa lembrar o tempo todo, e quem tem vocação de político, pelo amor de Deus, vai ser político, para que os outros não governem esse país com metralhador ou com corrupção, ao menos você não seja, vai lá, faça alguma coisa, segue esta vocação de servir o povo, e não fica só criticando o político que não fez, se você tem vocação, vai lá, vai ser padre, vai cuidar da alma, do coração, da unidade, do diálogo do povo, vai ser, já não vai ser padre pensando que vai virar bispo, devagar, isso é dignidade que uns poucos recebe, porque foram bons padres, mas vai ser padre, vai ser irmã, vai ser um bom casal, vai ser líder na comunidade, faz parte da minha fé, servir o outro, e não querer prêmio nem dinheiro nem recompensa, o suficiente para manter minhas obras e ponto final, não quero ser um midas religioso, não precisa, eu quero servir meu povo, faz parte da minha fé, se você acha que tem essa vocação, e todo mundo tem a sua, vai lá, diga sim, mas não diga só sim por enquanto, não faça como muitos que dizem, eu vou até um certo ponto, se for incômodo, aí eu digo que eu não prometi, e vou embora, prometeu, cumpri, prometeu casamento seguro até o fim, com dor e sofrimento, ninguém disse que ser cristão é fácil, ninguém disse que vai ser tudo maravilhoso, todo lugar tem sofrimento, foge, leva o sofrimento com você, porque não vai resolver lá, é a capacidade de dialogar até a exaustão, se você é capaz disso, então você tomou sua cruz e segue Jesus, ele não prometeu moleza, ele não prometeu moleza, e não vai prometeu, cristão, sabe que tem cruz, se quiser luz, por isso essa canção, faz parte da minha fé, pode aprender comigo, faz parte da minha fé, tudo isso, que eu sofro e enfrento, faz parte da minha fé, cantem comigo, porque é fácil de aprender, defender a família e o lar, faz parte da minha fé, Lutar pelos direitos do casal, faz parte da minha fé, Lutar por quem ainda não nasceu, faz parte da minha fé, Sou da religião, que depende o embrião, os direitos da criança e os direitos do ancião, Sou da religião, que depende o embrião, os direitos da criança e os direitos do ancião, Minha fé num criador me faz dizer, que o ser humano vem, vem do seu querer, E até o embrião tem o direito de nascer, e até o embrião tem o direito de viver, Domingo! Defender a família e o lar, faz parte da minha fé, Defender a família e o lar, faz parte da minha fé, Lutar pelos direitos do casal, faz parte da minha fé, Lutar por quem ainda não nasceu, faz parte da minha fé, Sou da religião, que depende o embrião, os direitos da criança e os direitos do ancião, Sou da religião, que depende o embrião, os direitos da criança e os direitos do ancião, Minha fé, Minha fé num criador me faz dizer, que o ser humano vem, vem do seu querer, E até o embrião tem o direito de nascer, E até o embrião tem o direito de viver, Oremos por melhores filhos e por melhores pais, Oremos por melhores filhos e por melhores pais, Pelos filhos que não sentem que tem pais, E pelos pais que sentem que perderam os filhos, São muito mais do que vocês imaginam, Oremos pelas famílias que não deram certo, Oremos pelas famílias que não deram, Oremos pelas famílias que não deram, Oremos pelas famílias que não deram, Quando as crianças aprendam, A orar pelos pais, Que os pregadores do mundo motivem os jovens, A orar pelos pais, Que os pais não deixem de orar pelos filhos, Deus é quem dá, Graças pra sermos quem somos, Graças pra sermos bem mais, Graças pra sermos quem somos, Graças pra sermos bem mais, Melhores filhos, Melhores pais, Melhores filhos, Melhores pais, Melhores pais, Deus é quem dá, Deus é quem faz, Melhores filhos e melhores pais, Melhores filhos e melhores pais, Agora pra tornar essa catequese bem forte e bem profunda E que vocês entenderam, gostaria que vocês cantassem comigo esse refrão Vamos ver se vocês aprenderam Que nas igrejas do mundo as crianças aprendam Que os pregadores do mundo motivem os jovens Que os pais não deixem de orar pelos filhos Deus é quem dá graças pra sermos quem somos Graças pra sermos bem mais Quero ouvir bem forte Graças pra sermos bem mais Graças pra sermos bem mais Deus é quem faz melhores filhos e melhores pais Vocês! Melhores filhos e melhores pais Mães, ponham a mão sagrada de mãe no sagrado coração de mãe Mãe, ponham a mão no coração se quiserem Mães, pais também, sua mão de trabalhador Põe no coração E façam comigo uma oração Senhor faz de mim Uma vela Que vai se consumindo Por amor aos filhos Sem perder a luz Faz de mim como a lua Que não tem luz própria Mas todas as noites manda pra terra A luz que o sol lhe dá Iluminados e iluminadores Abençoados e abençoadores É isso que queremos ser É isso que queremos ser Agora escutem e aprendam No coração dos pais Ao passar pelo mundo que passa Cada dia e cada vez mais Em família levamos tua graça E preservamos o colo dos pais E se o mundo este colo ameaça Nossa casa se arma de paz Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Paz em cada coração Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e união Paz e união Paz e união Al passar pelo mundo que passa Ao passar pelo mundo que passa Cada dia e cada vez mais Em família levamos tua graça E preservamos o colo dos pais E se o mundo, esse colo ameaça Nossa casa se arma de paz Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Paz em cada coração Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz do coração dos pais Paz no coração dos filhos Paz em cada coração Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz metformia Paz eonak Paz muitas coisas Do meu tempo de criar Oh, 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 oh Oh, 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 oh As muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajeitava Lá não tendia a conversar Os pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia eu andei Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não é faltar Seu sorrir, seu olhar Oh, 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 oh Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele apagava E perguntava Quem fizer a estepulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar A gente desafinar Meio corpo e voz cansada Ele cantava no meu voar Tudo aos poucos se ajeitava Tantas vezes vi meu pai chegar cansado E meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele apagava E perguntava Quem fizer a estepulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar Com a gente desafinado Meio corpo e voz cansada Ele cantava mil voar Seu olhar no sol coente Seu olhar no sol coente Passou o tempo Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos Quando tantos não a tem Agora falam Do desquite do desquite do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém São tantos filhos São tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais pensassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia É difícil criar família É difícil criar família É difícil criar família Mas vale a pena Quando existe amor É difícil casar Porque quem não sabe perdoar Não devia casar Eu não casei Porque não sei perdoar não É para ajudar as famílias Mas também não sei não Preciso aprender É difícil casar Ser do outro Para o outro Com o outro Que coisa difícil No outro Mas é tão bonito Quando ela descobre Que ela é para ele Que ele é para ela É tão bonito Quando o verbo ter É substituído pelo verbo ser Aí ele não diz Eu tenho três filhos Nem ela Eles dizem Eu sou de três filhos Sou pai Sou mãe de Ele não diz Eu tenho uma mulher Ele diz Sou marido Dela Sou esposo dela Ela não diz Eu tenho marido Ela diz Sou esposa dele O verbo ser Eu sou de É melhor do que eu tenho A posse Eu me dou É bonito Se os pais pensassem Se os pais pensassem Se os pais pensassem O divórcio não viria Chamei isso de utopia Eu a isso chamo Pais Aprendam uma canção africana comigo Porque africana não Ela é minha Mas eu fiz na África Eu estava na África do Sul E depois em Angola E via aquelas mães Carregando bacia Cheia de peixe seco De pão Para vender Porque não havia padarias Era tempo de guerra E Aqui Uma cadeira Aqui Mais objetos Para vender E o filho amarrado Nas costas E eu perguntava Para aquelas mães Maravilhosas Bonitas Negritude Sobrou alguma coisa Ainda para Carregar a Angola E elas diziam Sobrou o coração Padre Muxima Sobrou o coração Ainda cabe mais Impressionado com isso E com o presente Que me deram E eu tenho um amor Muito grande Pelo povo de Angola Prometi que sempre Que pudesse Usaria O presente Que me deram Com muita alegria Porque minha tetravó Era de Benguela Chamava-se Rita Era de Benguela Na África E meu tetravó Era branco Então a minha família Deu essa mistura Mas é tão bom A gente aprender A ter um pouco De todas as culturas A parte de vocês É fácil Não vou nem pedir Que fique em pé Vocês é que vão sentir Se vale a pena Mas também Também não vou pedir Que balancem Porque é um contrassenso Pedir a um paraense Que dança Que balança Vocês já nasceram Dançando e balançando E já nasceram Cantando Vocês tem isso no sangue Tô certo ou não tô? A parte de vocês É assim Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Vocês Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Mas antes oremos Pelo querido povo de Angola Assim Aí eu vou pedir Pra ficar em pé Porque é um povo Que viveu 40 anos de guerra E sofre ainda muito Então Para o povo de Angola Querido povo de Angola Pra quem está indo Essa mensagem agora Um pouquinho de nós Brasileiros Cantando uma canção Que tem tudo a ver Com o povo de Angola E que se chama Feliz o Lar É só vocês balançarem Comigo Porque como eu disse Pedir no Pará Que alguém dança É desnecessário Está em vocês É só escutar E começar a se soltar Homenageando O povo de Angola E orando por ele Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Feliz o Lar Que foi erguido Sobre a rocha Do amor Feliz porque bem construído No alicerce Do Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Ele se fez marido dela E por ela e por ela Então viver Ela se fez esposa dele E jamais se arrependeu Eu mais a minha família Eu mais a minha família Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Mas pode cada dia mais forte Eu mais a minha família O seu amor foi inspirado O seu amor foi inspirado Em Maria E em José Quero ouvir Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Que sentimentos preciosos Que pessoas de valor Que pessoas de valor Envelheceram graciosos Tão incapazes ao Senhor Quero incapaz e tanto amor Quero amar o amor Quero amar o amor Quero amar o amor Mas a minha família Serviremos ao Senhor Quero amar o amor Quero amar o amor Mais uma vez Quero amar o amor 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 Eu mais a minha família serviremos ao Senhor Eu mais a minha família serviremos ao Senhor Chequinar de um verbo dos judeus, dos hebreus Significa morar perto, armar a sua tenda O Senhor esteja com vocês Emmanuel, Deus está conosco Se revelou Chequinar armou sua tenda Temos a Eucaristia Amanhã vamos celebrar isso Vamos cantar também isso Chequina, Emmanuel, Deus desceu do céu Visitou, se revelou, Deus se revelou Celebremos a Eucaristia Afirmando que Deus está conosco E o Filho de Deus Está lá Naquele altar Quando celebramos juntos O memorial da sua paixão Por isso Ouçam e imaginem Como o povo Correndo atrás de Jesus Para ouvir a sua palavra E até passando fome De tão gostoso que é ouvir Jesus Porque Jesus tem gosto de quero mais Tem ou não tem? Tem Então Chequinar Emmanuel Ele veio Ele esteve aqui Ele está aqui Cante comigo Imaginem Nas áreas do deserto Atrás dele Apareceu lá no acampamento Montou a sua tenda entre nós Compartilhou Compartilhou dos nossos sentimentos Ouvia apressuroso a nossa voz Chequinar Chequinar Emmanuel Deus desceu do céu Visitou Se revelou Deus se revelou Deus se revelou Impressionmente Deus se revelou Ele cuidou Visito, se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou Chequina, Emmanuel, Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou Visito, se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou São Paulo, conversando com os pais e as mães Dizia que não deviam irritar seus filhos Mas também falava dos filhos obedecerem aos pais Respeito, autoridade Paulo aos romanos falava da sujeira que estava o império romano Por causa do individualismo excessivo e egoísta Exíldo, no século 8, antes de Cristo, há 29 séculos atrás Profetizava num trabalho, num escrito, os trabalhos e os dias O que seria do mundo quando o indivíduo mandasse na comunidade A primeira coisa que iria desaparecer era o respeito pelos pais A igreja hoje pede pela voz dos bispos Que os pais voltem a usar da autoridade carinhosa Sim, pode ser uma palavra negativa E não, pode ser uma palavra positiva Depende de quando, por quê Que os pais aprendam a dizer sim, positivo E o não, positivo também, se é preciso Saibam dizer não Saibam dizer sim E humildemente, quando não dá pra dizer nem sim, nem não Porque não tem certeza Saibam dizer talvez Mas não fiquem demais no talvez Voltem pro sim, logo depressa Sim, sim Não, não Que os pais aprendam isso Porque o Brasil vai mal Ou porque alguns pais dizem não demais Ou porque dizem sim demais Há uma dose certa A palavra certa, do jeito certo, na hora certa Isto não se consegue só com livros de pedagogia Isto se consegue de joelho no chão Senhor, ensina-me a educar meu filho Porque eu fui até onde eu sabia Dá-me luzes Para eu ser pai melhor Mãe melhor Senhor, ensina-me a respeitar meus pais Porque eu não estou sabendo Me dá luzes Para eu ser um filho agradecido Filho agradecido em geral É bom pai E boa mãe Filho mal criado E ingrato Em geral não fica bom pai Não fica boa mãe Mas os pais também Tem que ser agradecidos aos filhos E tem que saber pedir perdão Porque pai e mãe também erram Família onde os dois lados pedem perdão Os dois lados perdoam Os dois lados aprendem E a autoridade fica mais com os pais Família onde os pais vencem de seis a quatro São boas famílias Sete a três é demais Oito a dois é demais Nove a um é demais Dez a zero é demais Mas família onde os filhos empatam ou mandam Também não vai bem Por isso A oração pela família É uma tentativa De lembrar essas coisas Dois bispos Sigam a minha mão Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja uma para o outro de corpos de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém poderia viver sem nenhum horizonte Que eles vivam no ontem, no hoje, no sãs e no depois Que a família comece em ter risco de paz E que o homem carregue nos outros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura Com o cheiro e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, a sua minha também Abençoa, Senhor, a sua minha também Abençoa, Senhor, a sua minha também Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém aconhe se impedir o sentar seu pé Que as crianças aprendam no coro sentido da vida Que a família se elega, pratica o abraço do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam os seus filhos Que ciúme não bate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem vai abrir Que seja filho de esperança do céu Que a família se elega, que o homem carregue nos outros a graça de um pai E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, a sua minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também As crianças com a mão na cabeça do pai e da mãe E a benção em seus pais Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Cristão, o cristão tira da cruz Vão pra casa pensando nisso Vão com Deus Muito obrigado Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também 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 Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém mais ou menos Que ninguém mais ou menos E pedimos sem dar seu tempo Que as crianças aprendam Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, as famílias, amém